O papel do futuro naturalista Os naturalistas do futuro terão um papel mais importante a desempenhar no desenvolvimento e conservação do planeta do que os naturalistas de outrora, simplesmente pelo caráter de urgência da tarefa. Nossa extraordinária tecnologia pode ser dirigida no sentido de ajudá-los. Máquinas fotográficas e filmadoras para registrar imagens, gravadores para registrar o som, aqualungues e espalhantes para registrar o som, e submarinos para estudar o mar, balões e helicópteros para estudar o ar, até satélites estão sendo usados, contribuindo para o controle das mudanças de vegetação em vastas áreas. É preciso lembrar, no entanto, que na grande missão de registrar e estudar a natureza, nenhum instrumento é dispensável. Um microscópio é melhor que uma lupa, mas a lupa permite a você dar o primeiro passo no caminho do conhecimento. Quer você observe com um microscópio ou uma lupa, quer estúdio de uma floresta tropical ou um singelo jardim urbano, sempre ganhará conhecimentos sobre a maneira pela qual o mundo funciona. E então, como um naturalista que entende a mecânica dos ecossistemas, você poderá informar aos outros o que anda errado. E, mais importante que isso, por que anda errado? Você poderá ajudar a ensinar aos outros como viver de acordo com as leis naturais. No passado, a infração dessas leis comprometeu o nosso futuro, e o futuro de muitas outras espécies. O naturalista de hoje é uma pessoa de sorte. Na era das viagens aéreas baratas, pode explorar partes do mundo que seus antepassados não podiam visitar. E só isso já mostra como o mundo ficou pequeno, e como é importante para nós o planeta. O que levaria meses de viagem, há 60 anos, pode ser feito quase que da noite para o dia. Cada vez mais pessoas têm acesso a lugares até agora inviolados. Essas pessoas têm que aprender a observar e respeitar, em vez de destruir ou violar. Cabe aos naturalistas mostrar-lhes como desfrutar dessa herança e conservá-la. Qualquer naturalista, ao olhar um atlas, sabe que as fronteiras ali marcadas são políticas e não biológicas. Infelizmente, as fronteiras políticas passaram a ter importância e causam inúmeras controvérsias no mundo. Limitam territórios para os diversos grupos da nossa espécie e perdemos muito tempo e esforço brigando por causa deles. O naturalista, porém, sabe que, na verdade, o mundo e seu futuro pertencem a tudo o que é vivo, e não a uma única espécie.